Uma boa notícia para Batatais, foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária da Câmara Municipal desta quarta-feira, dia 3 de novembro, o projeto de lei enviado pela Administração Municipal, que visa a celebração de convênio com o Governo do Estado para a implantação dos serviços de bombeiros em nosso município. O projeto de lei é o 45572. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo para a execução de serviços de bombeiros. Parecer da primeira comissão favorável com modificação assinado por todos os membros. Parecer da segunda comissão favorável assinado pelos membros Paulo Borges e Sebastião Santana Júnior. Parecer da terceira comissão favorável assinado por todos os membros. Emenda modificativa número 05-2021 do vereador Eduardo Risse, que altera o artigo 5º do projeto de lei do Executivo, possibilitando a contratação de também de bombeiros municipais e voluntários para cooperar com o serviço dos bombeiros militares. Parecer da primeira comissão favorável com modificação assinado por todos os membros. Parecer da segunda comissão favorável assinado pelos membros Paulo Borges e Sebastião Santana Júnior. Parecer da terceira comissão favorável assinado por todos os membros. O capitão Gustavo Henrique Rissato da Silva, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, usou a tribuna e fez uma breve explanação. Acho que já é uma demanda também de longa data do município de Batatais. É um município que tem uma população já, um porte de médio a grande município, que a gente vê que está evoluindo, que já é uma potência regional. E nós temos a oportunidade, nesse momento, do estado do município celebrar um convênio com o estado, para que a gente possa trazer o serviço dos bombeiros militares para o município. É uma oportunidade que eu vejo como importante para o município, pelo próprio porte do município. Nós estamos inseridos dentro do sistema de emergência, que fique bem claro, os bombeiros voluntários, os bombeiros civis estão nesse sistema, então todos nós estamos integrados nesse sistema, não há uma divisão, não há nichos de atendimento, muito pelo contrário. O bombeiro militar, como órgão integrante do estado e coordenador do sistema de emergência, ele está aqui justamente para coordenar e atender juntamente com todas as forças do município. Então é uma breve explanação, só para apresentar o porquê que estamos aqui hoje, o porquê dessa votação, e em tudo dando certo, em toda a legislação sendo aprovada, a intenção é que ainda no primeiro semestre do ano que vem, nós já possamos estar inaugurando o nosso novo quartel aqui no município de Batataes. Vereadores também fizeram uso da tribuna, confira. E esse trabalho, que onde quem tem que ganhar é a população, tendo, como o capitão Henrique falou, coordenando as ações, é mais um trabalho em conjunto, junto com a defesa civil, junto com os bombeiros civis, que já fazem há anos um trabalho voluntário e de excelência e tem ajudado muito o município. Vai ser feito esse convênio e de que, se Deus quiser, vai ter um quartel de bombeiro na cidade, investimento do governo do estado, caminhão de bombeiro equipado, dois milhões e meio de reais, um caminhão de bombeiro, resgate, vão fazer cooperação e convênio com os bombeiros civis, a sociedade vai ganhar porque as ocorrências vão ser atendidas com agilidade no nosso município. Já vivemos tantas tragédias, e não só no fogo, se a gente for parar para pensar, afogamentos na cachoeira que tinham que se deslocar os bombeiros lá das regiões de Franca, de Ribeirão, e a gente ter aqui no nosso município, pertinho de nós, é grandioso. Muita felicidade de estar, eu acho que assim, veio, é o que vai nos fortalecer, é o que vai estar nos dando força para esses meninos, essas famílias também, de estar tendo a honra de estar trabalhando ao lado dos bombeiros militares. A minha alegria se torna maior na fala do capitão Henrique. Duas palavras que o senhor usou nessa tribuna que me deixa mais prazeroso ainda de votar. Prazo e quartel. Confesso para o senhor, capitão, que ao nosso olhar leigo, no sentido de um posto de corpo de bombeiro, eu imaginava que nós fôssemos ter um posto de atendimento, uma situação um pouco mais simples, não? Mas quando o senhor vem aqui na tribuna e diz que nós vamos ter um quartel, isso me anima, é sinal que nós vamos ter uma instituição, não é um posto de atendimento, nós vamos ter sim um quartel, então... Estão de parabéns, né, por esse empenho, né, o Risse aí também se empenhando, o Executivo aí, só tem a acrescentar a nossa cidade, né, você vai atender a região, poxa vida, né, Sales Oliveira, Altinópolis, né, Brodowski, então isso é muito bom, né, isso alavanca o nome da nossa cidade aí. Que orgulho, né, estar vereador num momento desse e votar um projeto como esse. Todos nós aqui da casa, nós temos preocupação com esse tema, incêndio. Tanto que num trabalho conjunto do meu partido, desse vereador, com o prefeito e a delegada estadual, a deputada estadual, delegada Graciela, nós conseguimos aqui para o município um caminhão-tanque, né, que vai auxiliar muito nesse tema, e na qual, com muito orgulho também, já foi aprovado nessa casa a contrapartida da feitura. Então é um prazer mesmo, um desejo de tantos anos para a nossa cidade, que está sendo realizado. O governo do estado está abrindo mão para nós, está querendo implantar, como disse o capitão Henrique, isso até no primeiro semestre do ano que vem, é a toque de caixa, é o governo querendo fazer. Nós não vamos aproveitar essa oportunidade? Nós não vamos ter a oportunidade de ter aqui um caminhão de bombeiro de mais de um milhão de reais? Viaturas do corpo de bombeiro? Parece que são 15, 16 bombeiros militares revezando nessa base, todo dia, três, quatro bombeiros trabalhando. A questão que o capitão Henrique disse na reunião do AVCB, que é o laudo do bombeiro, que as empresas precisam conseguir, nós dessa casa precisamos, estamos trabalhando para conseguir o AVCB dessa casa, que há muito tempo vem se trabalhando para isso, e agora nós temos a possibilidade de conseguir isso aqui no nosso município, com a ajuda dessa corporação que vai estar aqui no nosso município. Porque isso é um sonho nosso, é uma luta de muitos vereadores que passaram por essa casa, outros não estão nem aqui mais. Eu lembro que eu era menina, eu ouvi o Carlinhos Pupim falando sobre isso, eu ouvi vários outros lutando, sabe? Então é uma satisfação muito grande. Eu acho que é um grande marco para a nossa cidade, vai trazer mais segurança e mais possibilidade de proteção para a nossa população, para todos nós, para todas nós de forma geral. E também já peço encarecidamente ao Poder Executivo que pense com cuidado, que faça um estudo cuidadoso de como vai se cumprir a cláusula 7 da minuta, que é em relação à taxa de serviços. Como isso vai ser realizado, valor, como que isso vai ser recolhido, para não comprometer ainda mais também o bolso da população. Então acho que é importante ter esse cuidado em relação a essa questão. A gente sabe que o dinheiro é importante, precisa, tem que sair de algum lugar, então que haja esse cuidado na hora de estudar essa constituição, essa instituição dessa taxa, que é uma determinação da minuta, que é do governo do Estado. Eu achei, me falaram que vai ser mais ou menos R$ 800 mil por ano, por um orçamento de R$ 210 milhões, perfeito. Só que vai ser mandado para essa Câmara para colocar na taxa, ou de água, ou uma taxação, para toda a população paga. Não, repito, sou a favor do projeto desde que estou aqui, em 2005. Precisamos, mas a população não aguenta mais taxa. Então nós temos que aprovar aqui e vamos conversar com o Juninho. Tire do orçamento de R$ 210 milhões. Não vem com taxa aqui para a população, não. Porque eu já digo agora que sou contra. Se for para taxar a população, eu sou contra. Se for para tirar do orçamento de R$ 210 milhões, R$ 68 mil por mês, não tem problema nenhum. Então, tranquilo, não vai afetar nada o caixa da prefeitura. É isso que nós temos que nos atentar aqui. Nós temos um governador que tem olhado muito para essa cidade. É do meu partido, não é? É um governador que, de fato, também, as mesmas palavras que você disse, que a administração atual é sensível e audível, eu também soube pena de contradições, não é? Mas nós temos que admitir que esse convênio só se estabelece também porque há a vontade do governo do Estado. E acredito eu, como toda a população, os vereadores dessa casa, que nós estamos dando um passo certo, passo correto. Porque vocês realmente são dignos e merecedores de aplausos. E, por fim, coloco em votação o projeto de lei. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os senhores vereadores. Com essa aprovação, o Poder Executivo está autorizado, então, a celebrar convênio com o governo do Estado pelo prazo de até 30 anos para execução de serviços de bombeiros em Batatais. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio Claretiana FM. Rádio Claretiana FM.